Tem algum jeito da gente dizer não, bonitinho, assim, sem desagradar ninguém, sem causar mais um conflito familiar que já é tão comum nessa época do ano? Não, aí vai brigar também porque recusou a comida. É complicado isso, né? Porque a gente tem muito da aceitação mesmo, né? E da pessoa manifestar que vai aceitar o que a outra tá oferecendo como gratidão mesmo, né? Mas o que eu costumo orientar os meus pacientes, eu costumo fazer também, né? Porque não tem jeito, né? Não dá pra agradar todo mundo. É dizer que você vai experimentar um pedaço depois, né? Pode ser. Você tá com vontade? Primeiro, você tá com vontade de comer? Ótimo. Experimenta um pedaço pequeno, né? Então eu vou experimentar um pedaço pequeno porque eu também vou experimentar outras coisas. Agora, se você não tá com vontade de comer, a situação melhor é falar, olha, eu vou comer depois, né? Eu vou guardar pra depois ou eu vou levar um pedacinho pra depois, né? Ou dividir com o filho, com o marido, com alguém mais também pode ser uma ideia, né? Eu gostei dessa ideia de guardar pra depois. Sabe qual é a minha estratégia pra não me sentir desagradada no Natal? Eu sempre faço a salada, que pouca gente come, então sobra mais. Mas eu sempre faço o doce, que todo mundo quer. Então, aí, pelo menos uma parte do que eu fiz é altamente aproveitado, né? Na tua casa sobra salada, Alexandra, não? Sobra sempre salada. Mas sobra um pouco de tudo, a verdade, porque realmente é um momento onde vamos exagerando, né? Faz parte da forma de montar o buffet, de montar, assim, essa celebração. Então, sabemos que vamos repetir um pouco dessa comida nos próximos dias. E tudo bem, porque realmente é uma delícia poder ficar nessa frequência do momento natalino pra vários dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.